Salve, salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo aí um ótimo dia Eu tô aqui pra dar um recado importante Você aí do outro lado aí tá satisfeito com o seu emprego atual? Não né? É chato aturar patrão buzinando na orelha toda hora né? É chato não ter tempo pra mais nada É chato não ter tempo pra família, ter tempo pra viajar, pra curtir a vida Eu sei, eu também tô nesse barco também Mas graças a Deus tô começando a sair dessa linha Começando a sair desse mundo Se você quer saber como Eu vou deixar um ebook gratuito aqui Vou deixar um presente pra você que tá do outro lado Porque eu sei que essa dor aqui não é só eu que passa Eu sei que tem muita gente aí afora aí também Querendo abrir um próprio negócio aí Querendo sair dessa vida e trabalhar com os outros, certo? Então eu vou deixar o link aqui do ebook gratuito Vou dar esse presente pra você Pra você tá aí começando aí A fazer como eu E como muitos afiliados Estão ganhando comissões todo dia aí Usando apenas um celular Ou um computador Ou uma conexão na internet Vou deixar aqui embaixo aqui O ebook é gratuito É só chegar lá e pegar, beleza? Então mais Se você não é inscrito aí Se inscreve aí pra dar aquela força também Compartilha esse vídeo aí com um amigo Curte o vídeo aí Que vai tá me dando aquela moral, beleza? Muito obrigado aí Obrigado aí Obrigado aí Obrigado aí